Fala, fala galerinha! E aí, pessoal! Eu sou o Norberto, esse é mais um vídeo do Elefante Literário, e hoje a gente veio aqui falar sobre doação de livros. Nesses últimos dias a gente vem falando sobre doação de livros, a gente comentou em algumas das lives que a gente fez esses dias, a gente falou um pouquinho no feed. O que aconteceu foi que o Elefante Literário foi contemplado na edital da Lei Aldir Blanc estadual. E aí a gente recebeu um recurso para aquisição de equipamentos, e aí a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vídeo e áudio principalmente. Junto com isso, no meio dessa conversa toda, a gente teria que dar uma contrapartida social para eles, e pensamos, por que não tirar do papel a nossa ideia de fazer uma doação de livros para um projeto que tivesse algum significado aqui do estado? Foi isso que fizemos, essa doação rolou já, e aí a gente vai deixar algumas cenas aqui para vocês verem como é que foi na Novia. Então, como é que foi essa doação, esse processo de doação de livros que a gente fez? A gente juntou os nossos livros que estavam parados nas estantes, ao todo a gente conseguiu juntar entre os nossos livros, mais ou menos, 160 livros. E essa doação de livros a gente fez para o projeto Casa das Palavras, aqui de Natal, que já faz esse trabalho de divulgar, de promover a cultura, a educação, a literatura, aqui no Rio Grande do Norte há algum tempo. E a gente resolveu escolher a Casa das Palavras para esse projeto, para essa doação, porque como eles já vêm fazendo esse trabalho há algum tempo, eles já têm expertise no assunto. E vão poder fazer essa distribuição dos livros de uma maneira melhor do que a gente faria por nossas próprias mãos, por exemplo. E mais pessoas vão se beneficiar, né? Porque eles têm um trabalho que vai pelo estado todo, e aí eles sabem o direcionamento certinho, o livro infantil vai para tal canto, o livro infantil vai para tal canto, e aí decidimos entregar na mão de quem sabe melhor. Isso, deixa nas mãos de Deus, aquele lugar. A gente foi recebido no dia por Hilder Medeiros, que é a pessoa que é responsável pelo projeto, e que recebeu a gente muitíssimo bem, inclusive, muito obrigada, Hilder, foi muito solícito com a gente, botei um papo, e aí ele deixou um depoimento, explicando um pouquinho mais sobre o projeto, a gente vai deixar aqui na sequência para vocês. Então, a ideia nossa do compartilhamento de livros é fazer com que o livro saia da estante e que possa circular pelo país, verdade? Quanto mais pessoas lerem um livro, mais interessante é. A gente tem uma ideia e trabalho em cima dela de que, contestando a tese de que livro no Brasil é caro, a gente não acredita nisso. A gente acredita que quem não pode comprar livro tem que ter acesso ao livro através das bibliotecas públicas, que ainda, infelizmente, não são prioridade no nosso Brasil. Em Natal, onde a gente vive, por exemplo, não existe uma biblioteca pública com bom acervo disponível para a população. Então, a ideia é simples nossa, de compartilhamento de livros. Aqui em Natal, existe um projeto Casa das Palavras, mas onde não existe, se você mora em uma cidade pequena, ou mora em uma cidade grande, onde não existe um projeto de compartilhamento de livros, você pode pegar o livro que está na sua estante, escolher um local adequado, ou até criar um projeto de incentivo e de estímulo para compartilhar esse livro. O pior lugar para um livro ficar é preso em uma estante acumulando poeira. Então, quanto mais pessoas lerem o seu livro, recomendarem, resenharem, a gente vai ter uma sociedade mais rica, culturalmente, e menos ignorante. Então, para que a gente fez essa doação? Com qual intuito? A gente começou a perceber ao longo do tempo, começou a perceber, não, a gente vem percebendo ao longo do tempo que a gente tem muitos livros, ou tinha muitos livros parados nas nossas estantes, juntando poeira, livros que a gente nem queria mais ler, ou livros que a gente já leu uma vez, não vai reler, livros que a gente tem certeza que não vai pegar. Então, seria melhor que esses livros estivessem na mão de outras pessoas, que poderiam aproveitar melhor essas histórias, conhecer esses mundos que a gente já conheceu, ou conhecer esses mundos que a gente ainda não tinha dado a oportunidade de serem conhecidos. Como o Rida falou, é muito importante a gente ter esses espaços, né, onde outras pessoas podem ter acesso a esses livros, seja através da troca, ou seja, através só da disponibilidade também, porque ele comentou também que existe uma carência muito grande, e muitas vezes as pessoas não têm nem outros livros para colocar no lugar, e aí acabam só pagando mesmo. E também está tudo certo, o projeto é um projeto que a gente achou muito massa, a gente já conhecia, mas a gente não conhecia mais tão de perto assim, então a gente deixa a dica aqui, e se você for de Natal, procure ou a Casa de Palavras, ou alguma outra instituição, bibliotecas, pessoas que estejam recebendo doações, é sempre bom a gente estar fazendo esses livros circularem, então se você não for de Natal, muito provavelmente na sua cidade também tem outras instituições que fazem essa arrecadação, e é massa, a gente está assim, aqui levantando essa bandeira, porque é uma sensação também muito boa, da gente estar disposto a se desapegar um pouquinho também, eu sei que tem muita gente que fala, ah, eu não vou doar, porque eu sou muito... Apegada. Apegada dos meus livros, meus showdós e tal, beleza, tudo bem também, mas é bom também a gente pensar por esse lado, que outras pessoas também podem ter acesso também a essas histórias. A Casa das Palavras foi inspirada em um projeto que nasceu nos Estados Unidos, chamado Little Free Library, que são pequenas bibliotecas livres. Lá as pessoas constroem suas pequenas casinhas, do jeito que quiser, do modelo que quiser, e entrem de livros para a vizinhança compartilhar, um espaço de compartilhamento de livros. Ou as pessoas compram essas casinhas, nessa ONG, com esse dinheiro aquela ONG consegue fazer outras casinhas. Aqui no Brasil, as pessoas gostam muito de pedir, ah, eu quero uma casinha para a gente, e poucos têm iniciativa, mas o que a gente estimula é que não precisa ser uma casinha bonitinha, colorida, de madeira. Pode ser uma caixa, pode ser uma geladeira. O importante é que a gente tome a iniciativa, que faça com que mais pessoas possam ler, especialmente as crianças. Lembrando que aqui em Natal é fácil você encontrar a Casa das Palavras na forma de casinhas que eles distribuem pela cidade. Então, se você viu, por exemplo, ali na frente do shopping, perto de uma escola, uma casinha toda colorida com alguns livros dentro, pode ver que tem uma desistida na Casa das Palavras do lado, e é lá que você pode compartilhar suas histórias. Então é isso. Se você ainda não tem o hábito de doar livros, procura fazer com que essa atividade seja uma prática recorrente no seu dia a dia, para que você possa fazer circular os livros da sua estante entre outras pessoas. Deixa aqui nos comentários se você tem esse costume, ou ainda não. Fica ligado aqui no Elefante Literário, que de vez em quando a gente está soltando novidades lá no Instagram e no Twitter também. Estamos sempre presentes, olhando tudo o que vocês colocam. Está aparecendo aqui embaixo, ao longo do vídeo, as nossas redes sociais. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e ficar ligado em tudo o que a gente está fazendo por aqui. Valeu! Valeu! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL